Fala pessoal, eu sou Wellington Castro, sejam bem-vindos ao canal da BR Plataformas. Hoje, dando continuidade no nosso quadro BR Dicas, vou apresentar para vocês duas peças que são muito comuns nos equipamentos. O Rotate, que é tanto a máquina elétrica quanto o diesel, e o freio de uma máquina elétrica. Vamos conhecê-los! Iniciando aqui com o freio, no caso, esse daqui é o freio de uma máquina da Dini, uma Z45. Porém, é o mesmo sistema aí também que a JLG usa. Esse freio aqui é hidráulico, então assim, abrindo ele, você tem algumas peças. Mas, lembrando, tá gente, a ideia aqui não é ensinar a fazer a manutenção, é somente explicar como que é o funcionamento, como que essas peças realmente funcionam. Então assim, aqui você tem, vamos dizer, o calço que dá a pressão no óleo. E aqui, eu vou separar aqui as peças, de forma que vocês possam... Isso aqui é só uma coisa que eu coloquei por conta do eixo aqui embaixo, tá? Então aqui, ó. Esse é todo o sistema de freios desmontado, tá? Então assim, como que funciona? Aqui, você tem essas molas, né? Essas pequenas molas aqui, que elas ficam montadas desta forma. Então aqui cada uma tem a sua localização, você coloca elas aqui. E aí, elas fazem um calço. Então a montagem dele, você vem com o calço principal aqui. Depois, vem com um disco de freio. Outro calço. Outro disco de freio, que é isso daqui que faz a... Vamos dizer, que dá a aderência no sistema. E o outro calço, certo? No meio disso, tem o eixo. Esse eixo aqui que tem as engrenagens para poder segurar o sistema todo. Então assim, quando essa peça aqui, ela fecha, por esse ponto, entra o óleo do sistema, né? Quando você coloca a máquina para poder fazer a função de andar, o óleo do sistema entra aqui. Então essa peça, ele pressiona todo esse sistema. Por consequência, as molas ficam pressurizadas, né? Fica sob pressão ali. Então com isso, faz com que o eixo rode livre. Liberando a máquina para andar. Quando você para o equipamento, o óleo sai desse sistema e as molas empurram para fora todo esse corpo. Então fazendo com que isso daqui fique travado. Então assim, por exemplo aqui, ó. Aqui estão os calços, certo? Quando você trava, ó. Aí você tem dificuldade em girar o eixo. Quando esse sistema está livre, aí o eixo fica totalmente solto. Então porque o sistema fica totalmente pressionado. Então assim, o fechamento dele. Aqui. Você coloca ele. Ajusta o calço aqui. Ele tem essa vedação, que é o que faz ter a pressão para empurrar. E aí depois ele vem fechando aqui. Dessa forma. Então aqui, aí você pressiona ele. Aí, ó. Aqui ele está basicamente fechado. Certo? Aí com o parafuso, são quatro parafusos iguais esses, né? Aí você vai prendendo ele para poder ficar o sistema totalmente fechado. Esse eixo aqui é o que vai no torque hub da máquina, né? Que a gente já falou algumas vezes sobre isso. E aqui vem o motor elétrico. Então aquele motor que a gente mostrou na semana passada, né? O motor de tração, ele vem e encaixa diretamente aqui, preso através desses outros parafusos. Outro sistema que é utilizado em basicamente todos os equipamentos, né? Tanto elétrico quanto diesel, conforme eu havia falado, é o Rotate. Ele serve para fazer o giro do cesto do equipamento. Por que eu falo quase todos? Porque tem alguns equipamentos que não usam, né? A Z33 é um exemplo disso. Se você não viu o vídeo dela ainda, é só conferir aqui no link abaixo. E o outro é a TZ. Nessa máquina aqui, que ela também não tem o sistema de Rotate. Se você também não conhece ela, confere aqui que a gente vai deixar o link aqui embaixo também. Mas voltando aqui para o Rotate, né? Muita gente não faz ideia de como ele funciona. Então assim, ele, você vê, é um corpo basicamente oco, né? Que tem somente esses guias aqui, essas quatro circunferências, esses quatro cilindros aqui dentro. Esses quatro cilindros é por quê? Porque essa peça, ele faz o movimento de descida e subida dentro desse corpo. Então aqui, ela, aqui dentro, ela faz esse movimento aqui, para baixo e para cima, para baixo e para cima. Com isso, o cesto que está em cima, ele também vai para um lado e para o outro do equipamento. Aí assim, vamos dizer aqui, vem essa peça por baixo, né? Ela vem montada aqui, aí vem esse corpo aqui internamente, né? Então ele entra lá e faz esse movimento de descer. E depois, a outra tampa, né? Eu vou tirar essa daqui só para poder facilitar. Ela vem aqui por cima, fechando o sistema. Então, nessa área aqui, onde está escovado, né? Ele vem um bloquinho hidráulico, né? Com algumas válvulas que controlam o fluxo de óleo. Então, quando você coloca na máquina lá, para poder fazer a função para a direita ou para a esquerda, as válvulas vão direcionar qual abrir, né? Se é o campo da direita, né? Vamos dizer, para baixo ou a esquerda para cima. Pode ser invertido, tá gente? Eu não sei exatamente qual que é aqui a ordem nesse caso. Mas aí entra o óleo por baixo ou por cima. Quando esse óleo entra, por conta dessa vedação aqui, aí esse corpo, né? Com a pressão do óleo, ele desce ou ele sobe. Né? Então, fazendo esse movimento de girar para um lado e para o outro. Então, aqui, ó. Nós temos algumas vedações. As vedações hidráulicas. Que são, aqui, as gachetas, né? Que ficam tanto aqui quanto na outra ponta. Por quê? Para poder não deixar o óleo que entra aqui sair pelos lados. Né? E aí, ele tem até um outro sistema aqui. Que faz o seguinte. Você, por exemplo, poderia a rosca soltar, né? Mas, no caso, vem aqui junto esses dois parafusinhos aqui. Eles são travas. E aí, eles entram nesse campo aqui da peça. Fazendo com que não solte a rosca. Entendeu? E aqui, ó. Só para vocês identificarem como que é o movimento. Aqui, ele também tem os guias. Assim como aqui dentro, né? Esses guias aqui, eles servem para andar por aqui. Enquanto os guias daqui servem para andar por aqui. Então, ou seja, aqui, ó. Você tem esse movimento e aí ele faz aqui, ó. E esse movimento é o que ele faz? Quando o óleo, ele entra na parte de baixo, ele sobe. Quando o óleo entra na parte de cima, ele desce. Então, dessa forma, você fecha o sistema do Rotate. É um sistema simples, mas de uma engenharia fantástica. Pessoal, é isso. Espero que tenham compreendido o funcionamento dessas duas peças. Lembrando, o intuito aqui não é ensinar a fazer a manutenção delas. É somente trazer o conhecimento para vocês que nunca viram as peças dessas abertas. Que nunca tiveram a oportunidade de entender o funcionamento delas. Se você tem alguma outra peça que queira que a gente mostre ela aberta aqui, mostre o funcionamento, manda a pergunta para a gente. Se está gostando do nosso conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar os vídeos. Valeu, gente!